Amigos do canal Roberto Lira, repórter Ação Ceará, finalmente chegamos no grande sangradouro do gigante açude Paulo Sarazate, o açude Araras. Vamos ver aqui, mostrando para vocês, e olha só, aqui está o sangradouro, ele fica abaixo da cintura, essa parede do sangradouro, e dali dá para ver o açude perto, viu gente, aqui sem a gente ampliar, sem a gente dar o zoom, olha só, aqui está o sangradouro do açude, açude Paulo Sarazate, o Araras, e um pouco mais ali, olha, aqui estão as águas do açude Araras, bem mais perto do que a última vez, que nós filmamos para vocês, eu vou tentar chegar mais ou menos na metade da distância para você ver.